E aí rapaziada, vamos a mais um jogo, rodada 30, finalizando aí, chegando perto né, temos que vencer, vamos lá E aí, vamos dar o ponto pereira E aí, vamos lá rolando Olha a galera aqui no meio Boa Boa E aí, pera, só tô tocado velho, olha E aí E aí E aí E aí, fim do primeiro tempo, bora pro segundo aí tentar a vitória, tem que ganhar hoje Vamos lá E aí E aí Bora, 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 bora Bora, ganha, ganha Meu irmão vai sair, sair Mentira, velho Ah, velho Vamos lá, vamos lá, sem seguir pressionando Bora, velho 2 E aí, pera, não deixa passar mesmo E aí E aí E aí E aí Bora, velho Bora, velho E deu falta, meu Deus do céu Ou foi um impedimento Impedimento Olha, velho Meu irmão O cara tá sem por cento e corre assim, pô A língua A língua a sacana aí, mano É o tempo já era desse jeito, hein? É o tempo já era desse jeito, hein? E é isso, acabou. Agora estamos a quatro pontos do líder, tá difícil, vamos lá, até a próxima. Tchau.